A frente fria que avança rapidamente pelo Rio Grande do Sul ainda vai provocar pancadas de chuva nas cidades próximas a Santa Catarina. Mas o que mais chama a atenção é que o ar frio pode ser responsável por fortes rajadas de vento, principalmente no sul e no leste do estado. Além disso, as temperaturas ficam amenas nesse início de semana. Faz 28 graus em Porto Alegre. O tempo fica parcialmente nublado, assim como no litoral sul. A máxima é de 24 em Rio Grande. Já no norte do estado ainda há previsão de chuva fraca. A mínima é de 16 em Erechim. O dia será ensolarado com temperaturas agradáveis na região central. A mínima é de 15 graus em Santa Maria. Tempo aberto também na fronteira oeste. Faz 29 graus.